Agora de volta aqui ao fóssil Aqui tem que analisar o do outro bicho E... aqui vamos fazer... deixa eu ver... Vamos pegar o do Ceratossauro aqui Altos tipos de galinha, parece a Bretonnia Quase isso Spas abertos... Água... Ele vai encontrar o caminho dele Fibra abaixo tem um monte aí Ou é fúria abaixo por alguém só Acho que é fúria abaixo que eu coloquei pros outros É... Vou colocar umas fibra pra eles aqui então Sem deixar o resto da galera puta Vamos desbloquear coisas marinhas hein Nem sei como é que eu to desbloqueando, só tá desbloqueando velho Poderia deixar eu colocar uma placa né, pra saber o que eu to colocando nesse mercado Porque depois que eles começaram a morrer e tinham que substituir Eu não vou lembrar velho Ia ajudar bastante Vocês podem vir um pouquinho mais pra frente só pra ver se vai dar certo essa fibra abaixo Vai parar em 25 mesmo? Sério? Tá, enquanto eu deixo vender aqui... Tá, enquanto eu deixo vender aqui... Vou terminar de pesquisar os que ta ai pro meu... Vinte e sete... Só mais um pouquinho... Só mais um pouquinho... Só mais um pouquinho... Só mais um pouquinho... Um por cento a mais velho... Um por cento a mais que a gente precisa né Vai minguinho... Dando um pouquinho pra direita ai... 32 eu acho que vai... 32 por cento... Aí... boa... Não tem o suficiente... Beleza... Não precisa fazer mais nada... Tá, deixa eu ver se... Antes que eu... Deixa eu mandar uma expedição né... Primeiro também tem que limpar os fozes aqui do ceratossauro... E deixar um sentista descansar ali porque ele tá puto... Ele vai descansar também... Deixa eu ver aqui esse bichão... Que a gente liberou... Que que você gosta? Gosto de tudo... Não gosto de Endovinos Rex... Indoraptor Scorpius Rex... Difícil acreditar que esse bicho gosta de tudo... E eu não sei qual que é a categoria dele... Mano, tinha que mostrar a categoria do bicho velho... Como é que eu vou adivinhar o que ele é? Dominância, energia massa, resiliência, apetite, longevidade, necessidade diária... Não fala o que ele é velho... Realmente complicado isso... Tipo... Eu não sei nem se ele é um carnivro grande pra ser sincero... Sei lá mano... Bom, vamos montar o outro cercado que eu falei né... Eu acho que a gente já começou a liberar voadores... Só que pesquisar um negócio é um pouquinho mais difícil que... Liberar né... Cara pra preula... Acho que até aqui pros carnivores pequenos tá ótimo... Não precisa ser tão grande... Tem um pixel aqui hein... eu vi... Tem um pixel aqui hein... eu vi... Tem um pixel aqui hein... eu vi... Não adianta você tentar me enganar... E é um pixel muito pequeno... muito do vagabundo... Você pisca você perde... O jogo tá me enganando... Não tô nem piscando maluco... eu quero tentar achar esse pixel... Aqui esse cantinho seria muito bom Ficar clicando loucamente até aparecer o negócio Eu vou enlouquecer Ah, de novo não De novo não, de novo não Tirar certo que dá, será? Opa, lado errado Vou ter que jogar esse abrigo um pouquinho pro lado Que eu... Opa Só pra conseguir passar a estrada, viu? Só pra conseguir passar a estrada, viu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa galera que vai dar pra ver nada Tem que fazer a outra aqui Tem tirolesa, mano Essa plataforma, a plataforma aqui ela serviria O que eu preciso aqui pra esse lugar Tem tirolesa no bagulho, velho Imagina você do nada com a tirolesa Por cima de me tirar o anossauro rex Aí ela para no meio, assim, da cerca Lá vai a galera da hipotermia E aí 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 É, ele vai estar alto pra cacete Mas não tem muito o que fazer Tá bom É bom que então dá um tchan Na palhaça Como é que funciona a plataforma de observação Nesse jogo aqui Hã? What? Como assim aparece Ah, não entendi nada Hã? Oxi É que no primeiro jogo Ela fazia um cone pra frente Assim, né Gigante Mas é que ele criou uma Nossa, não entendi nada Que maluquice Como é que você põe Escrita no cercado E o cara vai ver aqui Como é que tá escrito aqui Fornece visibilidade A longa distância De dinossauros Para os visitantes do parque Os dinossauros só Atragam os visitantes Se tiverem sido visto recentemente Anexe diretamente As cercas do cercado Para as visitas mais próximas Ah, então Em teoria Funciona Para o que eu quero fazer Aí aqui Eu só vou arrumar o cercado Para colocar nele Não entendi nada Não entendi nada Calma ai, que eu esqueci de transportar o amiguinho aqui Recebida a ordem de retirada de espécimen Tá, acho que deu certo então Sei lá bicho Esperar a galera ficar livre ali para conseguir arrumar a bagagem Sauropel, então não lembro qual que é esse também Mas dá para mandar alguém aqui só O único que está disponível aí para a gente pegar uns fósseis O nome na incubadora? É verdade né? Puta, mas ai vai ser... Touro Strut Nodo Nodo e... Não sei se qual que é o outro que está aqui Acho que é Nase? Nase? Nasu Nasu, Nasu, Nasu Tendo pegar o espécimen Vai ter que ser mais ou menos assim Tarefa recebida Neste, Nase Neste, Nase Vídeo Neste, Nase Neste, Nase Ou eu poderia colocar por tipo, né? Que seria antes que o celular... Ah, mas ele ia ficar maior ainda, deixa eu ver. Vai ficar mais complicado ainda. Tá, o que vocês preferem que eu faça nesse daqui, gente? Porque o Deinonico e o Dilophosaurus com certeza brigariam. Mas eu posso colocar um dos dois com o Celophysy. E acho que não vai ter problema nenhum. Qual que vocês preferem? Dilophosaurus ou Deinonico nesse daqui? É os dois que tá marcado em azul aqui. Com o Cerato? Acho que o Cerato eu não gosto dele, velho. Gosta? Gosta de necrófago. É, talvez dê certo. Ah, mas ele gosta de necrófago, como é que ele mata? Tá aqui, gosta de necrófago. Esse bichinho é necrófago. Os dois gostam, na verdade. Por que se eu colocar esse daqui? A avaliação dele é maior do que o outro? Esse bicho parece que é pequeno, velho. Esse bicho parece que é pequeno, esses bichinhos. Ah, mas vai que eles atualizaram isso. Vamos testar pra ver. É que esse aqui eu não queria fazer de dinossauro grande ainda. Acho que é melhor deixar os pequenos. Porque eu não estou com tanto dinheiro assim, então tem que... Espera aí, deixa eu mudar o genoma dele. Vou fazer de Lofossauro. Pra vir outras cores. Vamos testar, né? O que que dá aí? Não sei se consegui mandar um rapaz em uma expedição e tudo isso. Pode ser nesse aqui do Dimetrodonte. Esse era um conquistado agressivo ou algo assim, só vai ter dor de cabeça. A gente manda fora qualquer coisa. Só apetite grande, apetite grande, doentio. Doentio, apetite grande, doentio. Ah, tá de boa. Quanto que eu preciso pra soltar todos? Pera, deixa eu fazer o mais barato primeiro, né? 280 mil, a gente tem. Só preciso jogar alguém boa em bem-estar. E eu acho que eu vou ter que recrutar outra pessoa. Não tem ninguém com bem-estar alto. Primeiro ele tem bem-estar 5. Vai ser você senhora. Começar com ele e depois eu libero o de Lofossauro que ele é mais caro. Beio confuso o negócio aqui dessa plataforma. Pra ser sincero. Só enxergá-lo lá na frente? Enfim. O importante é que o Tel pega uma parte e ele pega o resto do cercado aqui. Vamos lá. Celophuse, sejam bem-vindos ao Jurassic Park. Eu esqueci de mudar a cor deles agora que eu vi. Aí tá bom. Faz uma pequena floresta. Este dinossauro é um dos primeiros animais conhecidos, datando de aproximadamente 216 milhões de anos atrás. Ele se chama Celophuse. Seus restos mortais podem ser encontrados por todo mundo. Mas se as pessoas quiserem ver um Celophuse de perto, eis o lugar. A carne já tem ali, só eles acharem. Água também. Espaço aberto também não falta. É só eles irem atrás. É, os bichos estão desesperados. Aqui já deu. Aqui já deu. Aqui, aqui, aqui. Parece que descansando que ela já tá... O limiar do estresse. Ele já ia colocar tudo que vocês queriam aí, né? Ok. Então é assim que antes de Ruby, Deve ter colocado a destagação rápida, sempre esqueço. Coloca as árvores da área de personalização. Que é parabéns na visualização e coloca pouca agenda necessária. Você disse colocar longe aqui da saída? O que é que está falando, mano? Onde tem a personalização? Ornamentos? Ah, esse daqui? Arbustos de campo, arbustos de campo. Menu principal. Eu ainda não sei de onde você está falando, vou ser sincero. Acima do helicóptero... Ah, decorações? Esse aqui conta pra eles? Acho que não, mano. Nossa, dá pra decorar a lagoa, velho. Que da hora. Porra, vou decorar o parque inteiro, velho. Afora que até pra decoração deve ter essas frescuras, né? Ai, é foda demais, mano. O espaço de jogo, infelizmente, é uma merda. Onde está aqui. O que é? Onde está aqui? Ah, mas eu acho bonito essas florestas aqui, não acho que capara não, fica bem bonito. Tá, acho que eu tenho dinheiro agora pro Dilophosaurus, aí vamos testar a teoria, vocês estão se matando mesmo, vamos ver. Não, precisa de dois milhões e duzentos e quarenta, só esperar mais um pouquinho que já chega. É, porque pelo que eu entendo da mecânica, eles falaram que se você vê que o dinossauro gosta de uma espécie, em teoria a coabitação deles é melhor no jogo. A ponto deles não se matarem, que é o bem que acontece aqui, eles nem brigam, ó. Porque herbívoro briga também, se eles não se gostam, né. Mas é pra ser assim, pelo menos. Vamos ver. Vamos até arrumar aqui o genoma desse bicho aqui, porque se eu for mandar mais nele depois eu esqueci de mudar a cor dele. Eu gosto que eles saiam todos diferentinhos. Acho que já deu, né. Ih, cara, quase que eu descartei todos os ovos. E assim vai muito dinheiro investido, mas esperamos um excelente retorno aí. Olha, eu acho que ele vai pedir pra colocar isca, porque normalmente esses aí pedem. Tem dois? O que é a diferença? Um ela fica amarrada e o outro não? Não, aparentemente é igual. Não entendi então. Então, enfim, de Lofossauros, clássico do Jurassic Park, sejam bem-vindos. Acho que ele dá um sustinho, né. O primeiro jogo ele dá um sustinho, né. O Dilophossauro tem um rufo distinto no pescoço que pode se expandir quando ele sente o perigo. Ele também é conhecido por cuspir nos olhos de sua presa pra cegá-la antes de matá-la. Presa, alça aberto. Bom, ele vai estudando o terreno aí, né. Eu acho legal o barulhinho que ele faz. Eu sei que esse barulho talvez não seja o barulho de verdade, né. Mas é o barulho que se popularizou no filme, eu acho muito legal. Esse aqui ficou legal, hein. Acho que ele vai querer mais florestas. Não tem mais florestas. Esse aqui fica bom. É, até o momento ele não tentou matar nenhum dos carinha aqui, eu acho que tá de boa. E acho que agora vai dar, o dilofossauro e o bichinho começaram a brigar, é, pelo visto realmente, eu gosto de necrófago aqui, é só quando ele, é que ele tem, ao mesmo tempo que ele não gosta, é, 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 eu vou deixar só o dilofossauro aqui, eu faço o outro com ceratossauro e o outro, que absurdo, velho. Sacanagem, né, mano? Talvez eles matem esse bicho porque eles consideram presa pra eles caçarem, mas não é bem isso É, então eles não arrumaram não, velho. Tinha que testar pra saber, né. E olha que nenhum deles tinha agressivo, né. Eu acho que não dá pra colocar nada com eles, velho, eles só gostam de necrófago. Qualquer coisa que eu colocar aqui eles vão matar. É, isso eu achei ridículo, do primeiro pro segundo jogo, velho. Os carnívoros pequenos caçarem os grandes, velho. Essa você conseguiria colocar de boa, porque os pequenos eles viam o grandeiro e saiam correndo. Agora os bichos fazem montinho do cara, velho. Então vamos mandar mais dilofossauro aqui, velho. E eu tenho que mandar algumas pesquisas também, que faz tempo que eu não pesquise nada. Tá, acho que aquele ali é o último que tem que morrer. Fã, obrigado pelo follow, se é bem-vindo. Reptês voadores... Não, eu quero pesquisar coisas de atacações. Passeios... Atacações de visitantes... Galeria de observação remota. Apareceram posicionadas dentro do cercado, oferecendo uma vista mais próxima ao dinossauro. Precisam de energia e devem ser conectadas à rede de caminhos por meio de uma entrada de observação. Adequada para visitantes de natureza e aventura. Interessante. Lagoa, claro. Lagoa é sempre bom. Ainda tem um desses bichinhos que estão matados. Como se esse cara fosse um herói do Jurassic Park, eu ia falar. O bicho tá um catice aqui, mano. Bom que aumenta a avaliação do dilofossauro também, né? Acho que agora deve ter ido todos, não tinha tantas. Ah, eu sou mais fã dos marítimos, não acho mais legal. Esse que gosta de aventura são os primeiros a morrer. É, contato que paguem, tá ótimo. Quem sou eu pra criticar? De dois mil e duzentos e quarenta, né? Daqui a pouco chega. Deixa eu até responder um zap, que eu tô junto com o dinheiro, que é rapidinho. Então, vamos lá. Pronto. Já falta tirar um aqui. Cientistas, o que faz aqui? Para os herbívoros fiz uma área enorme. Coloquei todos juntos até os que se odeia. Joguei longe e separei pelos biomas. Assim não chega no território do outro por falta de comida. Boa. Deve ter ficado massa. É que como eu comecei com pouco dinheiro eu já deixei só o que dava, que era esse cercado aqui. Até que ficou bonitinho mesmo assim, quatro espécies diferentes. Porque na campanha é muito difícil de juntar muitos. Vamos liberar a galera aqui de novo. De Lofossauros. Eles não se matam. É esse cercado aqui já era. E aí E aí E aí E aí Descansa aí, descansa. O que é isso? Beleza Agora eu acho que vou ter que fazer como eu falei o cercado do ceratossauro com um pequenininho né? Talvez eu possa ir pra cá Pra dar uma valorizada no espaço Temos dinossauros doentes precisando de tratamento imediato, cuide disso Verifica aí o que é e depois eu vejo o que eu faço na senhora Carnotaur ainda não, fã Ah não, tempestade de novo Gente, calma meu Deus Muita notificação, doenças necessidades não atendidas Calma, o cara tá indo lá ver Nossa, agora vai azedar tudo né? Meu Deus, é muita coisa Resfriado Floresta Pô, tem floresta aí amigo, é só não sabe procurar Olá A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom, muito bom É espaço pra ambulância aí, galera Caso de emergência ali, velho Será frente, porra? Vai tratar primeiro que tá morrendo ali, né, mas beleza Vale seu tempo aí Boa Gripe aviária Não, é vulnerabilidade, não é que ele tá com isso O que tá acontecendo aqui? Os caras estão todos morrendo, velho O que é isso? Faminto é só comer, porra Oxi O que eu te ensino a comer é foda, né É óbvio que esses dinossauros estão com fome A insegurança alimentar deixa os animais estressados Isso não é nada bom pra eles É só comer, velho Pode confiar Pome, cacete Eles não estão detectando nada Água, comida O que tá acontecendo? Oxi Aí é a seleção natural, né Ó Dano cerebral nos bichos, mano Aí tem que deixar a seleção natural pra fazer o trabalho dela, velho Não tem muito que eu posso fazer contra isso Sinto muito Ô, vai, vai, vai Ar educar Tudo bem Pronto Então Pronto Pronto P esquiva Quip Pس Você vê Meg? A gente faz de tudo pra tentar salvar eles e eles querem morrer. Gente, vocês tem que se mexer, velho. Vocês vão morrer, cara. Vou ter que sedar eles e botar eles em outro lugar, porque os bichos, eles literalmente estão com dano cerebral. Eles não conseguem agir mesmo. Eles não andam. Olha lá, nem tomando dardo na cara, velho. O bicho aí mora a dardo também, velho. Meu Deus, o dinossauro do Inception, cara. Olha lá. O bicho... O que não tem o que fazer, cara? O bicho é imune a dardo, o bicho tá bugado. Gente... Como é que ele é imune a dardo de sono, mas ainda não é imune a dardo de cura? Ele tem que fazer. Muito bom. Vamos ver. Veja o que você descobri. Sai desse corpo que não te pertence, dinossauro demoniado. Solta essa porra. Larga. Aquele ali está possuído pelo... sei lá. Vou tentar entregar ele para outro lugar para ver se ele acorda, já que aquele ali conseguiu dormir pelo menos. Agora esse daqui, o bicho está realmente... demoniado. Eu não sei o que eu falo da minha vida. Eu não sei. 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 O espécime foi retirado. Não sei. Temprega fechada. Ih Nelly, boa noite! Beleza! Esse dinossauro tá me tirando Ah, eu tenho um bicho demoniado Comigo, amigo Simplesmente um capeta em pessoa Ele continua bugado aqui Capeta em pessoa Sumiu dois dinossauros da minha base Nossa, cara, que estresse na real Quase a certeza que eles vão reclamar também Mas vamos ver, né? Este dinossauro é especial Bem, todos são especiais Mas este aqui se destaca por causa dos chifres na cabeça O nome dele é Ceratossauro Ele parece uma versão menor do tiranossauro Mas a mordida provavelmente é a mesma Tá, floresta Show de bola Agora tem que botar presa Vem do dinossauro bugado, mano Tratar Inbox Você, amigo, eu sinto muito, mas o universo não gostou de você Anotada a ordem de retirar Este aqui está me estressando Como é que eu marco de um dinossauro? Vou soltar o Ceratossauro aqui Mas não tem como, o bicho acaba bugado pra sempre Ah, na moral, mano Deve soltar mais dois com o Ceratossauro aqui Aparentemente tem um chifre algo bom, né? Se ela falou, eu acredito Espero que vocês tenham mais sorte do que da última vez, amiguinhos Vai lá Boa sorte Então, vamos pegar Vou pegar só dois, né? Que é o que eu preciso Que eu tive que mandar embora Que situação, hein? Que situação, meus amigos Vamos deixar a seleção natural e fazer o acabado dela Aí vai, ele é imune à morte também Aí entrega, mano Amigos, parem de brigar Não é bonito brigar Acabem mais o Ceratossauro aqui, hein? A galera tá ocupada, né? Espera aí Tá descansando Tomara que você morra Tomara que você morra Você tá demoniado Você está demoniado Você tem que morrer Entendeu? Eu não sei o que aconteceu com você Na última tempestade Mas baixou alguma coisa em você aí, velho Você não tá bem Os pequenininhos brigando, mano Ah, tem que colocar Importante Portal aqui, velho Parece galinha brigando É, são pássaros, né? Praticamente Será que eu tô só pensando Como seria vindo lá fora Se ninguém prendendo ele Tá, agora pode mandar a galera aqui Vou deixar a outra descansando ali Que ela tá quase estressada Esse daqui E pode voltar a fazer a expedição, gente Sei que a gente tá fazendo uma pausa aí Mas aqui a gente tava gerindo uma crise Hum, vai esse daqui Tem bastante coisa que pode vir Bem-vindo aos outros dois Que não tem tanto problema Do outro Boa, boa, boa Boa, boa A gente precisa do outro Tá descansando O olho social é de quem? Morra de morre, morra Ele não morre, gente Gente, esse dinossauro Ele é literalmente Imortal E não tem nada que eu faça Que tira ele daqui, velho O bicho tá com 0% de saúde E ele não morre, velho Gente, que isso Isso tem tarde de novo Por que você não morre? O cara não morre, velho Não, eu tirei dois Eu coloquei dois Tá certo É, cara Eu vou ter que deixar a parada da veterinária vir aqui De jeito não Vai ficar vindo aqui o tempo inteiro De forma inútil, mas Infelizmente aquele bug não tem o que fazer Não dá pra tirar o bicho de jeito nenhum Dali, velho Faz parte Cadê os corcodilos? Eu pretendo fazer a próxima parada Vai ser a lagoa Já tá até aqui pesquisada É só montar É que também precisava liberar umas coisinhas boas, né? Não adianta Pra colocar lá junto Vamos lá Mais um lote de ceratossauros saindo Beleza, beleza Acho que agora que eu concluí mais Estou reclamando da área, né? Sei lá É, eu tenho que mandar uns Com os bebês aqui então Senão vai dar ruim Vai dar dois Ver se resolve Agora Lagoa Lagoinha 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 Irônico que eu vou ter que tirar a água Pra colocar a água Como na água Como na água Não tem mais água aqui não Beleza, não tem mais água aqui não Eu vou dar uma brincada com esse espaço aqui já. É você, tchau. Recebida a ordem de retirada de espécie. Vindo retirada de espécie. Estimando esses dois já fica de boa ou vocês ainda vão reclamar? Eu só tenho quatro agora. Então tirei dois agora, vamos ver se resolve. Aqui parece que não foi suficiente ainda. Opa, não, pera, mudou. Ok. Sucesso. Aqui foi suficiente, vou deixar assim então. A gente tem acho que cinco, é isso? Deixa eu ver aqui. Cinco ceratossauros, exatamente. Preciso de pesquisa para bichos marinhos agora, que eu vou começar a soltar um daqui a pouco. Eita, precisa de doze do bagulho. Acho que nem se eu mandar todo mundo aqui, preciso de mais um com quatro. A gente precisa de três com quatro de genética. Tem uma genética muito alta aí, velho. Três, três, seis, cinco. Vai que tem seis. Aí vai você, você e você. Como é que aquele negócio ali da obstrução de terreno? Mas também é que tá bom, parei de construir agora. É... Descubação de lagoa. Três... Três... Efl... Jun de ar, ao menos, é isso mesmo. C ensuite. Resposta aqui no canal, sou só colocar agora não disse para qualquer lugar! O que mais? A galeria de observação da lagoa. Tem que pesquisar isso aqui. Tem gente capaz para tal. Conseguiu pelo menos um centro de incubação de lagoa operacional. Terminou ainda? Colocar energia. Dinossauro morto. Quem está morrendo? Meus 2 Minas estão começando a morrer de velhice. Tem que preparar um lote já depois para deixar no esquema. Já sabemos que eles vão começar a morrer já já. Seja mais um rico. Com a capacidade de logística. De treinar aqui qualquer pesquisa mesmo. Fazer esse daqui. Eu vou deixar todos marcados. Porque provavelmente para não cair todos. Que eu tenho no momento 6. Eu tenho aqui. Sete ovos preparados. Estão. Estou muito puto com esse bicho. Não conseguimos sobreviver. Eu tenho aqui. Os dinossauros não são diferentes. Eles precisam de água. E você. Precisa fornecê-la. Estou muito puto com esse bicho bugado aqui. Aqui velho. Quem está subindo a idade depois mesmo. Eu só queria que eu morresse. Sério. Na moral. Que legal. Puta. Eu gravei 104 anos mano. Vai acabar nunca isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O ameaçador zero pode ser amoroso. Vamos lá. Espera que não seja mais um que está bugado Até calma que não tem comida Como assim? Olha, esse bicho está passando uma vibe que ele também está bugado Ele está na mesma situação da outra Não pega comida, não pega água Não acha nada Mas pelo menos esse aqui está andando Está foda esses bug, não peguei nem uma campanha agora Olha lá, saúde baixa, está entregando a mesma coisa esse daqui Ele não quer comer, mano Vamos fazer a seleção natural para mandar embora essa desgraça Ele tem mais de um ainda E aí, Felipe, boa noite Não gostei desses necróficos não, mano Só dá trabalho essa desgraça Dezoito de genética É difícil ter a gente para esse daqui, viu Preciso de 3 com 6 genética Inscrena aí Genética Pode cansar Vocês estão quase no limiar do estresse Para qual destino que ele não está contando a rota Para cá? Vai ter um portão aqui Já vou vender essa bagaça aqui Para criar livro Já que Esses bichos estão muito bugados Eu não sei qual que é É o 17 Se o bicho não quer comer Tem muito que eu posso fazer com ele A gente só manda embora mesmo E é sobre isso Aí tem esse outro aqui Que está amaldiçoado O dinossauro está morto E ao mesmo tempo É o dinossauro de Schrodinger Gostaria de um espirossauro Gostaria Mais um que foi de velhice aqui F Só os idosos de plantão Antes de eu entrar em toda essa zona De arrumar a bagaça Estava colocando instalações aqui Para a galera não reclamar que não tem Espécie me sendo transportado Ah, qual é o banheiro Se coubesse aqui Ia ser perfeito Ah, está bom Ah, está bom Na verdade Eu cliquei no banho Como é que foi na estrada Ah, é tempestade É tudo ao mesmo tempo Quando você começa a fazer alguma coisa É tudo ao mesmo tempo É uma desgraça O que está acontecendo É só que estou com o dinossauro bugado agora É isso Todos os meus dinossauro estão bugados Eles não conseguem saber onde está a água Eles não detectam nada mais Todos eles param de funcionar Está bem irritante isso Normalmente não Esses necrófagos aqui É só estresse 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 Vamos mandar embora essas desgraças aqui, manda embora, manda embora Daqui a pouco tem que aliviar uma janta pra mim Muito bom que o Guarda Florestal achou uma excelente ideia, quando tem uma tempestade você para o carro e não faz nada, e ela parou o carro no meio do lugar mais perigoso que a gente tem no parque, genial eu diria O que é esse daqui? Vamos liberar o Baryonyx Caraca, olha o brasileiro isso aqui ó, Cearadáctilo, ficou ficado no Ceará? Vamos pesquisar o brasileiro porra Espera ai que a pirata passou A caminho para retirar o espécime Especime a caminho E aí Obrigado. Obrigado. Cadê o dinossauro brasileiro? Esse aqui é o Cearadáctilo. Esse é nosso, hein? Essa conquista é nossa. Você pode descansar, senhora. Carnotauro, Argentina. Velociraptor, oviraptor. Sinossaurop... Sinossauropterix. Que porra é essa? Não sei, vamos descobrir. Vamos ver. Mano, esses necrófagos é a pior aquisição que eu já fiz toda a minha vida de Jurassic World, mano. Que bicho chato, velho. Todos eles estão bugados, mano. Todos. Nenhum deles sabe encontrar comida. Nossa, velho. Se machucou sozinho. Não estou sabendo fazer esse bicho aqui, mas enfim. Não vou ficar me esquecendo. Só vou mandar todos embora. Já pega esse cara aqui também que ele está aqui com outra hermia. Está dodói. Tchau. 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 Tiago. Tchau. Eu sou morto viu pelo tempo 20 segundos de tratamento ainda Essa história passava a ideia de ser infantis, mas tinha umas pesadas Não tem velho Desde que a gente começou a assistir esse programa aqui A primeira que a gente assistiu foi até que eu Falei que ele teve uma desonada na infância Esqueci como é que é o nome do bicho Que é um bicho que vive na Amazônia Que come as pessoas pela cabeça Tipo, mano, que? Como assim? Programa infantil A entrega foi feita O espécime deve ser retirado O dinossauro de Chorindger aqui Ele até parou de padecer Como se ele estivesse com o saldo de baixo Vou até colocar aqui pra Pra vir e cuidar dele Porque É, eu acho que não vai resolver nada Na verdade ele tá vindo aqui Mano, tem como esquecer esse cara aqui Eu não quero que ele seja tratado por ninguém Na moral, esse bicho tá bugado Esquece ele do jogo Nada que você jogar nele vai resolver, meu senhor Infelizmente ainda tem muito que eu posso fazer A mulher que tinha que deixar fumo na janela A mulher que tinha que deixar fumo na janela É sair do conheço não, velho Mas deixa eu mandar todos esses caras que já são assassinados Que pelo visto eles não conseguem viver com o serato saldo não, velho Que é uma merda sinceramente Vamos pegar o espécime Vamos pegar o espécime Hoje temos o que? Dora Aventureira Então, Dora Aventureira Não tem essa vibe sinistra Olha que bichinho bonitinho, mano Olha esse aqui Caraca, o nome dele é mó bizarro Mas ele é mó bonitinho Adorei E de boa tá Esquenta não, velho Deixa eu ver se consigo pesquisar o mosasauro Poder 17 e 18 do que eu preciso Começar a parte marítima é com grande estilo já, né velho Mosasauro Doença misteriosa descoberta Justamente no cercado que eu não consigo fazer nada Porque senão o bicho fica bugado ali Transporte em andamento Por favor, veja esse daqui primeiro Ah, cara, ele vai ficar tentando tirar esse cara aqui primeiro Ah, na hora Ah, na hora Como é que faz? É Scanner Médico Não, não É Scanner Médico, não é? Aqui Especialmente no cercado Bulba Viária Calma aí, pô Para de bater no carro, velho Deixo todos os dinossauros com bulba viária em quarentena por 15 segundos Mano Mano Eu vou pesquisar para ver se alguém sabe como é que vai resolver se parar de tirar esse bicho do parque, velho Pera aí Por favor, desbugue dinossauro Ele morreu Ele morreu Eu nunca achei que eu fosse ficar tão feliz Que o dinossauro morreu no meu parque, velho Esse bicho, ele estava possuído, cara E finalmente 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 Ele nos deixou, velho Caramba, cara É Esse daqui pode Sedar com esses necrófagos aqui, é só estresse Vai na destagação mais rápida Oloro Titano, Velociraptor Geroloptero Não sei nem que bicho é esse, mas vamos ver Vai ter que deixar esse bicho em quarentena, né? Há caminho para pegar o espécime Aparentemente Agora eu posso pegar um jacarezão aí, ó Não sei se ele tem alguma preferência Gosta de marinho médio e marinho pequeno Ah, será que o monossauro só pode ficar sozinho, velho? Sem espécie que gosta, sem espécie que não gosta Sem espécie que gosta Sem espécie que não gosta Já pode sedar esse bichinho aqui também, né? Assim que eu consegui vê-lo Será que esse pequenininho só está dando trabalho, cara? Tendo retirar o espécime Parece que eu estava doente, né? Será que esse pequenininho só está dando trabalho, cara? Tendo retirar o espécime Parece que eu estava doente, né? Aqui? Não Como exatamente vou deixar ele de quarentena? Os outros dois estão com o bobo aviário? Espera aí Vou ter que fazer um cercado aqui só para agora Para deixar os bichinhos de quarentena, velho Para liberar a pesquisa Coisa rápida O que é o moleque? Não 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 Então Tem... Nesse jogo aqui você tem que ver Para você fazer um cercado de Várias espécies, né? Você tem que ver qual espécie gosta da outra E aí, no caso... Mosasauro Eu não sei Por que eu ainda não lembrei ele Aí meu medo é que ele não goste de ninguém Porque ontem é uma lagoa gigantesca E eu não queria deixar só ele Mas dependendo do tamanho que ele for Meu, não para de Espalhar a boboviária, socorro O espécime foi entregue Para de passar doença para o meu parque, inferno Eles vão ficar meio puto agora Mas eu preciso deixar todos em quarentena Então, por favor Ah, mas não pego mais um Ai, que saco, velho Gente Assim não tem como controlar Ah, que inferno Tem como aumentar o cercado da quarentena aqui, velho Esse aqui vai dar uma merda que eu estou até vendo já O tempo que eu vou transportar um dinossauro é o tempo que eu... Ah, velho, não para de espalhar É melhor eu ter deixado todo mundo pegar a boboviária E depois eu trato a galera aqui mesmo Porque ele está dando muito certo É todo mundo pegando essa desgraça, mano Ah, vai morrer uma galera, mano Bicho, três por cento de vida aqui Não sei o que Ai, meu Deus Ah, já espalhou para todo mundo já, mano Que inferno, mano Essa boboviária me quebrou, mano É, nem adianta eu passar eles para o outro lado já O tempo do helicóptero chegar lá é o tempo de mais gente pegar dois Ele está morrendo gente aqui agora Na moral, velho Também nada a ver esses objetivos para liberar o tratamento do bem Para tratar o cara você tem que esperar isolar e depois você pensa em achar uma coisa É, morreu mais dois Que estresa, velho Gente, vocês podem pegar a boboviária logo para eu poder tratar vocês? Me ajudaria Falta três, acho Dois, sei lá Não, tem mais ainda Nossa, cara É, lógico que diminuiu, né, amigo Está tudo mais graça aqui Vai morrer todo mundo Deixa eu marcar essa pesquisa aqui Para eu ver se está dando certo Boba viária É, lógico que não tem mais graça aqui Colocar mais dois aqui... E beleza... Pegou justamente no pior lugar possível a doença, né velho? Ainda tem gente sem, velho... Esse aqui tá sem... O espécime deve ser retirado. Consegui agora? Caramba, só tive que perder todos os meus dinossauros, né? Pra alguém pensar em pesquisar uma doença, ou uma cura, quer dizer. É brincadeira, bicho. Tendo retirar o espécime. Transportando o espécime. Vai ambulância, corre aí que a galera vai morrer, mano. Espécime a caminho. Tem como deixar imune já? Medir que tem dinossauros com boa aviária, tá. Confirrando o emprego do espécime. Já vou precisar dessa também pra ficar imune. Para evitar futuros casos. Quanto que sobreveio aqui, velho? Só pra eu tomar uma noção. Dodossauro eu ainda tenho 5, aparentemente. E nas os Tocerato eu preciso de 4. Os Tuchomimo eu tenho 0. Vamos liberar os Tuchomimo aqui, que eles estavam antes, né? Ô, ambulância, se você for descansar eu tenho um bicho doente aqui ainda. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tem um pelando dinossauro aí, porra. Ufa! Olha, deu um trabalhão do cacete, mas... Resolvemos isso daí, velho. Na moral, que tensão que foi isso. Tá de boa, briga de Alpha, briguinha saudável. Aquele que é saudável a gente deixa. Aquele que é saudável a gente deixa. Eu acho que teria que mandar alguém embora. Eu acho que teria que mandar alguém embora. mas... Ele tem 0 de bem-estar, não me ajuda muita coisa. Tchau, amigo. Vou ver se eu pego alguém logística alto, pra ajudar nas pesquisas. 5... 5 logística, pode ser você. Acho que já vai ser suficiente, já. Você... Você... Boa. É o restante que tava ali, pode descansar. O restante que tava ali, pode descansar. E aí... O que eu vou fazer, né? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? A gente vai matar todo mundo. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Pô, eu gostei muito desse Sinossauro Teplalele, não sei o nome dele, quase. Tinha muito bonitinho, velho, né? Deixa eu ver como é que ele, o que ele gosta e o que ele não gosta. Gosta de tudo, imagina aí. Não gosta de Indominus Rex, Indoraptor, Scorpius Rex, tá? É justo. Ele é carnívoro? É carnívoro. Deixa eu fazer esses dois aqui, ó. Porque esse gosta de tudo e esse também gosta de tudo. Espero que um goste do outro, né? Vamos ver. Fazer cada pedacinho disponível do parque, né? Que espaço não é nosso forte. É, eu vou botar até aqui, ó. É, eu vou botar até aqui, ó. É, eu vou botar até aqui, ó. É, eu vou botar até aqui. 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 Calma, 120 de incubação, calma, calma, você está muito selvagem Sem energia, acho que a hidrelétrica aqui não vai aguentar passar mais para cá A gente faz uma outra então Quero comprar uma torre para minha gata, o gato gosta de ficar em lugar alto O bicho não curte Nossa, o jogo por que você faz isso com o terreno, cara? Parece que vem aí uma tempestade de neve e das grandes, se preparem De novo Lá vamos nós E lá vamos nós Pô, bicho, tem vida curta? Eu já ouço que eu consigo mudar isso daí Até curta é foda, mano Vamos começar com esse de moinha aqui E desse daqui E desse daqui Pô, por que não aparece para melhorar a galera que eu realmente queria melhorar, velho? Preciso de genética altíssima Bom, mas eu acho que você... Ah, tá ocupado Acho que isso aqui eu vou mandar embora, eu vou tentar pegar uma mais alta em genética, velho Nada contra você senhora, que realmente eu preciso de gente qualificada agora, ó Os pequenos bichinhos que eu quero liberar E não tem nenhuma genética tão alta E não tem nenhuma genética tão alta O maior que tem aqui é genética 4, que eu vou ter que me contentar com isso Ah, nem precisa ser aquela torre então, né? Acho que aqueles arranhadorzinhos já resolve Acho que não deve ter uns muito caros, né? Agora realmente tem uns grandão que se você pegar isso daí vai caro, ó E aí Quero todos Todos, todos, todos Todos, todos A pergunta vai ficar puta comigo ali, mas não dá nada não Não dá nada não Comenta aí pessoal, a gente tá bom já, né? Aonde o cara vai querer deixar o carro parado? Foda Parou Vamos ver Vamos ver Vamos ver esse Moros Intrépidos aí Ver qual é que é Acho que não deve ser muito grande não Nossa, é minúsculo Caramba Caramba Com esse Tiranossauro Você também poderá adivinhar o seu filho Calma aí que foi muito aqui Tá, o que mais vocês precisam bichinhos? Eu tenho que botar aqui um Um Negócio pra vocês Inclusive acho que vou botar outra instalação de resposta aqui Porque senão vai ficar muito longe Quando eu precisar de alguma coisa nessa região, velho Tipo, ok, dá pra passar a estrada ali pra trás E aí eu coloco outra paleomédica Meio que aqui Aí já deve resolver os nossos problemas E aí Tá louco, não dá pra colocar aqui Que coisa, hein Aí aqui vem a equipe nova Vamos te proteger E eu acho que vou até botar um portão mais perto aqui também Que o outro tá lá atrás Tá, deixa eu ver qual é que é o outro bichinho aqui Eu quero ver a câmera Ele é tão fofinho Muito bonitinho Muito bonitinho O Sinossauro Ptérix pode até parecer um bichinho de pelúcia E dar vontade de levar pra casa Mas considerando o seu tamanho Ele é um predador formidável Você não vai querer um desses tentando tirar um pedaço do seu pé Pode ter certeza Acho que eu ia querer sim Ahn... Ele gosta de areia Cadê os outros seromanicos? Não dá nem pra ver esses bichinhos Esse aqui também gosta de areia Tá, deixa eu pintar aqui uma... Areia no chão pra eles Tchau 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 Beleza Vou aumentar essa genética aí, né velho Agora eu devo conseguir pesquisar o Mosasauro Provavelmente pela minha fobia de fundo do mar Eu irei me arrepender da minha decisão Mas... faz parte Com fome... Com fome... Nossa cara, esse bicho é muito pequenininho É possível conseguir viver dessa galeria aqui, velho Não tem como, velho O bicho se esconde na grama, velho Olha isso É só eles explorar direito é que eles acham água, né? Acho que eles querem que eu coloque um negócio de carne aqui pra eles, pra não misturar a panelinha, né? Um bichinho que não dá nem pra ver, eu não sei se... Tinha que ter, acho que, um jeito melhor sem ser cercado Mano, o bicho passa pelo cercado, literalmente Ele passa entre os cercados, ele nem tomaria choque Tá muito sentido isso É... deixa eu ver aqui Cercados... eu preciso da... não, não é esse daqui Esse daqui... visibilidade... marítima É esse daqui que eu precisava Apesar de eu ir com logística mais alta, velho Só cinco não vai me ajudar muito Minha senhora, eu vou ter que fazer uma troca aqui por você, velho Logística cinco... acho que essa aqui tá... é suficiente Liberar os passeios aqui com ela É... É... Passei desbloqueado, boa Tirolesa, mas essa tirolesa deve ser engraçada Vou pegar essa tirolesa só pra ver como é que é Répteis marinhos 3, agora vai liberar o genoma do mais mais O que todos queríamos ver, desde Jurassic World 1 Sala de controle, expedição Vou nem ser onde o Mosasauro fica, pra ser sincero Trodonte Mosasauro, precisa de 13 de logística pra ir atrás dele Logística é um negócio que está realmente com déficit aqui, precisava de mais um bom só Depois que isso aqui terminar eu consigo precisar, na real A gente vem aqui agora Mosasauro Mosasauro Esses daqui Certinho Aqui eu preciso dar uma limpada, né, senão não vai conseguir trazer os genes aí Tá, como é que funciona essa tirolesa agora? Construção que fornece visibilidade de dinossauros para os visitantes do parque Os dinossauros só atraem os visitantes que tiverem sido vistos recentemente Consiste em duas torres, uma de entrada e outra de saída conectada por um cabo É muito mancada eu fazer uma tirolesa por cima do lugar que eu vou colocar o Mosasauro? Talvez? Cara, isso, eu nunca iria nisso em toda a minha vida Mas nem se me pagassem um bilhão de dólares, mano Nossa, cara, isso daqui vai dar um problema Mas nunca, velho Dá pra eu colocar o negócio de tubarão aqui ainda? Pra galera passar bem na hora que ele estiver comendo Nice Já temos um atrativo aí pra tirolesa E aqui eu preciso trazer energia Inacessível visitantes, por quê? Porque aqui não tem estrada Acho que é bom eu colocar um banheiro do outro lado, né? Porque vai precisar Acho que vai precisar de um banheiro bem aqui, ó Na saída A galera já sai daqui e fala Opa, vou ter que ali trocar de calça, gente Só um segundo Tenho certeza, velho Passeio do parque, como é que é o passeio do parque? É o de carrinha, né? E aqui eu acho que vou fazer um... Nessa área toda aqui, ó Depois Pra finalizar Aí com isso eu vou pegar cinco estrelas, hein? Tá certo Peraí que tem mais fósseis aqui pra você limpar a região Daqui a pouco a expedição Daqui a pouco a expedição tá acabando, velho Ixi, tá morrendo meu nodossauro agora Vou fazer um novo lote Recebida a ordem de retirada de espécime Vou fazer um novo lote no nodossauro aqui Daqui a pouco vai começar a dar ruim, velho Será que dá pra ter a visão dessa tirolesa, mano? Calma aí Andar de tirolesa Gente Gente Vocês iriam no nosso bagulho aqui? Não sei se tem alguém assistindo ainda, mas Você que está aí na live Se é que tem alguém Você iria nisso? Eu, sinceramente Não posso dizer que eu ia Tá, mas quando o monossauro estiver aqui dentro vai ser mais fácil de julgar Nossa, olha aí Teve que desmaiar todos os ilofossauros, mano Porque os bichos não deixam os caras andar pra lá Vai lá de novo vocês Mosassauro Ou só aqueles dois lá é suficiente? Não, dá pra pegar mais aqui Eu também Vou dar uma lista toda Ae Eu lembro do chiveça As faia no outro Nodossauro Os Nodossauros vêm e vão Chegando um novo lote Para compensar Para compensar E vão A lua Quando fazendo Tchau, tchau.